De novo não, de novo não, de novo não Liga o flecha rapaziada, o bagulho tá foda Seguinte família, é final, caveirão MPK Contra a Jovem Dark e 5D, tudo na conta do 5D e Jovem Dark, certo? E o beat é esse que... MPK e caveirão Tudo na conta do MPK e caveirão, porra Ah, matei esse cara no Detroit É Detroit isso? É Detroit? Calma, calma, calma Caralho, filho da puta Vai nascer, família, calma, vai nascer Satuação demais Puto nunca vai, tem fit, não fode Mata esse cara no Detroit Puto nunca vai, tem fit, não fode Mata esse cara no Detroit Vem, uou, 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 uou Rimas em 3, 2, 1 Rima Agora é legal, uma dupla inédita nessa final E com certeza mano, e agora cê passa mal Só que 5D, sua rima é sempre um fiasco Eu e caveirão são seus maiores carrascos Então, a gente sempre que te enfrenta, nós que ganha Até porque a rima me acompanha Eu vou ganhar final e eu vou tomar um champanhe Só não vou te matar se não resolvo com sua mãe Rimas em 3, 2, 1 Rima Cê tá ligado que agora só tomo drama Tão casaco da vovó, mas acho que você é a zona Então é o seguinte, tá ligado de ataque Cê tá ligado que eu tenho esporto muito fácil É 4 versos que você tá ligado E o beat vai botar, eu vou botar canstonado Rimas em 3, 2, 1 Rimas Então é o seguinte que não é fictício Hoje o nome do filme é a morte do gordinha Vem do céu, que eu pego esse clima Olha o pagão, tá acabado de cocaína Tá correto, cê sabe, cê é vacinal Sua avó vai ter que tecer um macabro com teu caixão E você tá ligado, esse aqui é o raciocínio Tua hemocênico, hoje é a morte do esquizofrênico Nada a ver, cê tá ligado meu parceiro Que o 5D já é poético Cê quer falar sobre ele que é esquizofrênico Pior você meu parça que você é esquilético Então se liga que o bagulho é louco Nessa fita, a rima tá eterna Não tem um caveirão, cê não tava na casa Verna, eu te encontrei foi na caverna Cala a boca aí agora, então pode estar Você é um bebo, vai beber e levantar Só que aí eu faço a rima ou sobressai Vai se fuder o Gustavo que toca do Paraguai Mano, tá ligado, eu vou falar Que porra de PT, cai, vai se fuder, sai pra lá Então é o seguinte que eu vou te falar No seu caso é bebê que tá caído, aleijado que arrastar Papo reto, cê sabe que você não é meu aliado Posso ser até esquilético, mas eu não sou aleijado Você tá ligado que eu não erro Cê quer falar o que é ir alguém, a tua perna é de ferro E o beat não repara Se prepara que a placa vai voar na tua cara Aê, cê tá ligado, eu chego pra somar A placa já vai na cara e hoje o placa vai mudar Barulho pro primeiro round Essa vibe que eu quero hein rapaziada É a final com a milha Vamos que vamos Quem começou foi me pegar em caveirão Desceu, desceu Quem começou foi me pegar em caveirão É que ele perguntou o pitano É, quem começou foi Não, não, não perguntei não Porque cê tá falando bagulha Cê tá falando comi Que isso? Seguinte família, vamos por onde que começou aí Vocês acompanharam de pertinho, certo? Barulho e mão pro ato Pra cima de MPK e caveirão Five Drake e Jovem Dark 1x0 Five Drake e Jovem Dark família Vamos pro segundo round E aí Vitinho, pode soltar o de bandido? Caralho, se não soltar o meu eu vou ficar boladão Bandidade pura Quer que solte o seu? Aê! Eu que nem tinha percebido, mas tô falando muito Cê tá ligado meu passa Faço nessa rima Quando eu chego nessa porra Certeza que você vira um obstáculo Na verdade me pecando e me peguejo Na verdade é o queijo Entro dentro dos buracos Por isso agora meu parceiro Faço nessa rima Na verdade meu parceiro O Silvio aumenta o volume Não é o buraco de sair É o buraco de um túnel Pela sua boca eu vou fazendo minha rima Só entre ele estelar nessa verdade Só que eu entrei no buraco de minhoca É tipo um buraco negro Bate em outra realidade Acabendo sua vida Por isso que agora mano Cê sabe que nesse freestyle é o cílio Só que você é muito fraco É tipo um interestelar É a pratação Por isso que eu te humilho Só que eu acabo com sua vida E é por isso que agora eu vou rimando na batida Até porque cê sabe que na rima tá com dó Não acredito que pegou a corrente da sua avó Mas eu vou fazendo rima desse jeito Mano, na verdade essa rima não é dileta Por isso que cê é fraco Essa corrente cê não pegou da sua avó Pegou da corrente da bicicleta Agora tá ligado que agora eu sou um bicho Lente da minha avó E é verdade isso Porque ela morreu e deixou isso aqui comigo Acabou contigo E não é fictito Tá ligado em que eu posto o dito da pente Não acredito que eu te fazia enfocado com a corrente Porque é tipo um drill eu acabo os seus dentes Tá ligado que eu faço agora a rima Mano, passamos assim O resultado novo vai ser diferente Vai ser igual no 27 Você tomando um pau pra mim Tá ligado que você é parceiro Agora eu faço a rima Mano, você arrombado Vai sair amassado Esse atrasalado Vai por essa vergonha Volta pra casa aliado Volta pra casa aliado Onde você também mora Vou fazendo um fictal Agora você tá ligado Meu parceiro Que agora o seu talento já é abóbora Cê falou que o resultado Não vai molhar Então se liga Meu parceiro Se não é o aliado Que a sua boca Como que não vai molhar O meu parceiro Os humilhados Serão exaltados Os humilhados São eles exaltados Até porque agora No freestyle Desse jeito Você prece Cê ganhou do Caio Ganhou do Luazinho As medalhas Não são dadas Para quem merece Você fala da sua avó E é por isso Que nesse freestyle Agora na sua rima É uma ova Não fala da sua avó Que já morreu Vai tomar um café com ela E assim Mexão nessa copa Vai se fuder Você não é aliado Você é bom Você é redondo Você não é o quadrado Você é a manikers Você era o bem Tá fudido Você é abrigado Eu morro aqui Mano é fiquitito Carpeira Você é a caveira No cachorro Tá contigo Sua rima é fiquitito É assim Sabe que eu faço rima De realidade Mano Eu rimo pro povo Os humilhados Não terão exaltado Isso aí mudou Você vai ser humilhado De novo Você tá ligado Não é parceiro Agora eu faço rima De improvisada Você vai ser humilhado De novo Pisa na sua cara Igualzinho lá na semana passada Terceiro 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 Aí rapaziada Vem cabelão Vem cabelão Vem cabelão Vem cabelão Vem cabelão Aí rapaziada Aí rapaziada Só passando pra avisar Que nós tá com 3k de curtida Na live Barulho pra vocês aí E hoje não é mentira E hoje não é mentira Eu preciso da garrafinha de volta Ah, melhor saudade, Caio Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda É final Último round que vocês vão assistir Essa semana, tá ligado 5D contra a Caveirão Pô, não tem mais boa Pô, não tem mais boa essa semana Mas tem outras batalhas Não, mas aí Última batalha da noite, família Seguinte Na moral Vamos trazer a vibe da hora Para os MC aí Levanta a mão geral Tá ligado Acompanha no grito Tá ligado Quero ver o Nego Como pode abaixar ele Papai Esse é o Fala Eu vou assaltar na saída do gol Satisfação demais Vai perder o celular Pra ficar esperto Aê, geral liga o flash aí Que é o último round da noite, rapaz Último round da noite Calma, calma Quero ver matar ele Quero ver matar ele Ô, vou, calma aí Vou trocar o beat Esse beat é muito baixo Você sabia que é muito baixo Lógico, porra É drizzada, mano Tem que puxar aqui, caralho Não, foi que eu falei Quanto mistério Não, mas já sabe Não rimei Botou Vai Nossa, agora sim Aí você fez a bola É drizzada? É É Vem Vem Vermuda a camisa com oi Tapado na mente Tô em nenhum pute de mil E o que? Matem cara do trio Matem cara do trio Vai te quebrar, tá empoderado Parar de chamar o crespo de bom brilho Matem cara do trio Matem cara do trio Vem Oh, oh, oh Bota aí Tô em caralho É bom caralho É bom caralho Vou, 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 vou Cê tá ligado meu Puta Para aí 3, 2, 1 Então se liga meu mano Que o bagulho é louco Agora cê corre perigo Como cê fala que não vai voltar Essa fita agora já tá contigo Então se liga meu mano Dessa fita já não vai tá contigo Os milhados serão exaltados Cê vai tomar um pau É na frente dos seus amigos Não é na frente dos meus amigos Tá ligado mano Eu mudo meu plano O round nem começou No que você pensou E já tá peidando Como assim cê tá ligado mano Que agora eu vou te amassando Você já tá peidando Tá travando Porque na minha frente tá mostrando Cê tá ligado meu parceiro Eu começo assim Porque mano Exento defeito Na verdade meu parceiro Só Deus é perfeito Já contrabei Cala sua boca meu paixa Que nessa rima agora repara Eu não travei Já destrabei E minha rima voa na sua cara Não Você tá ligado mano Que eu rimo e vou além Você falou que é perfeita a rima Que eu mando pra te matar Mano aqui é também Você tá ligado pai Agora eu faço a rima E cê tem ele Você falou que só Deus é perfeito Eu te mato aqui E me junto com ele Juta com ele Cala sua boca meu parça Nessa fita já é não teu cúmplice Quando eu faço nessa rima Tá ligado Que meu parceiro Improvisado Vou fazer no meu parceiro Você não é meu aliado Eu falei que eu vou rimar com Jesus Mas é você que vai pro céu Tá travando tanto Eu não tô entendendo É o pai Vim droga Guinha de Léo Você tá ligado pai Agora eu faço a rima E o talento expand E você caga de Léo Vai pro pânico da band Não é o pânico da band Sem ficar na rede Você tá ligado mano Que eu sou indelinquente Na verdade não é o pânico na band O que eu tô fazendo é o pânico na sua mente Já que outra vez eu vou voltar Pro mostrar que eu vou me esforçar Esse é o retorno de quem parou Esse é o cara que já vai apanhar Não vou apanhar Senta ligado Faça que eu faço a rima E você me deve Não é pânico na floresta Minha mente é gelada Então é o pânico na neve Senta ligado paizão Lá quando eu faço vai tomar no cu Eu vou matar o faz vidrinha E vou te comer A sangue frio e cru Bicho Barulho pro terceiro É isso família Vocês acompanharam de pertinho Vamos voltar consciente Certo? Quem começou foi foi vidrê Quem respondeu foi caveirão Barulho e mão pro alto Pra faz vidrê Barulho e mão pro alto Pra caveirão É nada pai É nada É isso MPK e caveirão MPK e caveirão E o saldo E o saldo Bata no abraçado Bata no abraçado Bata no abraçado Não quero nem saber Porra